É, aqui estou com o poeta Zezé da Loteria, a sua esposa, dona Socorro, né? São casados há quanto tempo? 57 anos. 57 anos? Eita, graças a Deus. O Zezé tem algum irmão vivo? Irmão. Ou irmã? Tem irmão. Só tem Zezé. Ela também não tem. Ela também não tem, né? É, para a minha família, minha irmã, nada resta isso. Para a irmã dela, resta isso. É um segredo da natureza que a gente não sabe por isso. Mas agradecendo a Deus por estar contando esse segredo da natureza. Então, Zezé nasceu ali no Silveira mesmo, né? Foi. No Silveira, como chamam. Nasci e me criei ali. Como é o nome do pai e da mãe? José Ferreira Filho e do pai. Maria Ferreira Filho e da mãe. Pai, conhecido por Zezé Geral, mas o nome José Ferreira Filho. Certo. E ela, como é o nome dos pais da senhora? Meus pais eram João Batista dos Santos e Rita Batista dos Santos. É, da família dos Batista. Meia parecida mesmo. É, nasceu aonde mesmo a senhora? Eu nasci, foi do Silveira, Saúl. Foi, não, foi, não. Azarueira. Ah, sei lá, perto da terra do Vital, né? É. A família dos Inácio mora tudo por ali, pela Azarueira, né? Muito bem, né? Então, está aqui o poeta. Você diga aí, poeta, um versinho para a gente mandar um registro para esse mundo afora. Eu vou dizer um versinho que eu fiz comigo mesmo. Isso que eu vou dizer. Pelo motivo de não ter tido uma oportunidade para ele estudar, eu não tive. Na época da minha geração, era muito difícil. Quem nasceu e se criou na zona rural, não tinha, assim, chance para estudar. A escola era o roçado, a caneta era o enxado, era assim. Aí, eu fui e fiz um verso contando, assim, a minha história. Que aí, eu, 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 diz. A pá, meu primeiro ano, e a carroça, o segundo. Marreta, vencido, profundo, e a nota, foi desengonada. Meu quarto ano, machado, o quinto empurrar na araca, foi essa cultura minha. Sem chance não estudei, na burrice eu me formei, que outra chance eu não fui. Esse é o poeta Zezé da Loteria, conhecido assim, mas Zezé, de fato, nasceu na zona rural, trabalhou na roça muitos anos, depois veio para a cidade. Foi um grande contribuinte para o esporte tapetinense, não só o futebol de campo, mas também outras atividades esportivas, né, o futsal, né, teve esse trabalho. E também um gênio, além de poeta, também ele foi um promotor de cantorias aqui em Itapetim, né. Trouxe vários poetas para Itapetim, garantindo, garantindo que a cultura ficasse viva por um período que quase não havia, assim, um, assim, a poesia estava morrendo, né, e ele nos, já tinha um bar aí, trazia os poetas para lá, né, tendo despesa, tanto no futebol como no futsal, em todas as áreas ele teve despesa, ele gastou, ele investiu, ele nunca ganhou nada com isso, ele só gastou, né. Então, por isso que Itapetim tem a honra de ter Zezé da Loteria, né, como filho da cidade. 62 anos de luta na área do esporte. Eu morava na zona rural, com 14 anos de idade, eu já tomava conta de um crime lá na zona rural, era uma turma, nessa média de idade que eu tinha, de 3 a 15 anos, com 14 anos de idade, hoje estou com 76, parei a luta com a garotada por causa dessa doença, não podia mais reunir, mas, antes da doença, eu estava na luta com a garotada, aí, lá no cinto eu comecei, com 12 anos de idade, entrei na vida esportiva, com 14, com 14, passei a tomar conta, na época era bola de medo, eu até fiz um versinho que ele disse, com 12 anos de idade, entrei no mundo esportivo, até hoje ainda vivo com a minha felicidade. Era com bola de meia, que de mulamba era cheia, para a gente jogar com ela. Grande poeta. Hoje é tudo diferente, tem bola boa e decente, mas sim, saudade dela. Aí, o José da Loteria, e esse nome, Zezé, como foi que batizaram esse nome de Zezé da Loteria? Diga aí para o povão. Esse apelido, esse nome de Loteria, é porque, quando começou a Loteria Esportiva, a do futebol, foi a primeira que apareceu. Aqui, por perto, não tinha loterias aqui por perto. Eu pegava os volantes da Loteria, em Patos, fazia o jogo assim pela rua, que não tinha ponto certo. Eu levava para Patos ou Arco Verde, para registrar os jogos. Aí, quando pessoas, na época, tinha uns quatro Zezé aqui na rua, quando tinha eu, tinha Zezé Masquinhos, tinha Zezé Paraguai, eram uns quatro Zezés. Aí, quem me procurava na rua, assim, boca de noite, a fim de fazer um jogo, quando encontrava um conhecido, perguntava. Não vi o Zezé não, ele dizia, qual deles? Eu sou da Loteria. Aí, esse foi o motivo, a origem, desse apelido, aí pegou até hoje, continua. É tanto que o meu nome principal, muita gente nem sabe. É Zezé da Soberia. Exatamente. O motivo foi isso. Então, isso aqui é um, é a barauna do futebol e da poesia, do esporte em geral, né? Onde tivesse o esporte, Zezé sempre esteve encostadinho. Ainda hoje, ele, você só encontra ele com a roupa, com a camisa, num time de futebol. Agora, parece que o que ele gosta mesmo é isso aí. O Vicente, eu teve duas coisas do futebol que, pra mim, foi um honra. Eu formei um time feminino aqui e o time chegou, assim, a um nível bom. Aí, houve uma Copa Pernambuco do futebol feminino, na época. Zezé Lopes, era o prefeito, me deu essa chance de participar. A primeira fase da Copa Pernambuco era disputada por região. A região sertão foi Itacuru, fica lá perto do Rio de São Francisco. A primeira fase, a região sertão. E o resto do estado era por região também. Classificava duas equipes em cada região. Aí, eu conversei com o prefeito, que era Zezé Lopes, na época, e ele apoiou, patrocinou. Ele deu o ônibus pra levar o pessoal. Lá, a gente tinha casa pra ficar, mas a alimentação não conta do visitante. Aí, ele deu o ônibus pra ficar, mas a gente tinha casa pra ficar. Aí, ele deu o dinheiro pra gente fazer a feira e levar pra lá pra dura dos dias passados. Deu o dinheiro pra comprar a mistura do catreta. A gente passou cinco dias de Itacuru. Mas a gente passou por lá pra ficar e levar pra ficar, mas a gente tinha casa pra ficar, mas o povo que fez, que a gente tinha em casa pra ficar. Deu a despesa toda para a gente, porque deu o transporte e a alimentação. A gente foi para Garelhões, lá a gente passou quatro dias e Itacuruba foi cinco dias. Era muito puxado porque jogava todo dia. Aí a equipe da gente era boa, tecnicamente era boa, mas no dia a condição fiz igual nas equipes lá da região aproximado do Recife. É tanto que o jogador do Santa Cruz, Vidal, que esporte, não era representando essas equipes, mas era jogando por outras equipes. Então, o meio de lá era superior. A gente só conseguiu combinar o que tinha. Mas, o meio do estado para o Recife e Itabetinha já foi muita coisa. E eu afirmo que a gente não chegou mais perto por falta de domição física, não foi por falta do futebol. A gente jogando com a equipe de Canhotinho, que era atual campeão, estava lutando pelo dia. A gente enfrentou essa equipe. No primeiro tempo, o pessoal estava com o gás todo. Fizemos três a um e foi o outro. Quando foi na metade do segundo tempo, a minha equipe cantou. Aí, a gente perdeu o jogo de quatro a três. A gente sofreu três gols na metade do segundo tempo. Aí, a gente perdeu quatro a três. No final geral, ficamos em fim de lugar. E eu fiquei feliz, fiquei satisfeita, fui bem representado. E a outra, no masculino, foi eu montar um filho aqui. O nome da equipe. E eu fiz um amistoso, um esporte de empate. O esporte de empate, disputando o campeonato para a Ibama. Mas eu tinha conhecimento de um presidente do esporte. Eu fui lá empate. Conversei com ele. A gente combinou as minhas coisas. Eu fiz uma loucura na época. O contrato, quatro milhões. Porque era no Cruzeiro, como se fosse quatro mil reais. Mas no Cruzeiro, ali em Guajara, era o outro. Era quatro milhões. Porque mil era uma loucura. Aí, então, quando o time veio, eu fiquei assim um pouco preocupado. É difícil não der renda. Eu vou tirar esse dinheiro aonde? Para pagar o outro. Mas a gente foi para o campo. O primeiro tempo, eu como treinador. E mais preocupado com a renda do que com o jogo no primeiro tempo. Como eram amistosos, o esporte veio com três jogadores nacional no grupo. Que era Bausa Leite Central, Ciro de Ouro Meia Esquerda e Catinha Ponte Esquerda. Era do Nacional. Quando terminou o primeiro tempo, eu tinha botado duas pessoas para vender ingresso. Eu corri lá na bilheteria e perguntei, como é que está aí? Aí, ele respondeu, está bom demais. Já saiu oito milhões. Aí, eu digo, o quê? Já. Está aí. Pode conferir. Estavam os oito pacotinhos em cima do outro. Quando eu conferi que era verdade, botei o dinheiro no bolso. Aí, eu disse, vão ali ficar para o portal e podem ir assistir o segundo tempo. O jogo foi um a um. Um esporte de toques. Um a um, bem disputado. Um jogo laical. Um jogo movimentado. E teve pagante, teve quatro mil e pessoas pagante. Aí, depois dos portões abertos, aí dentro do vento. A última vez da minha vida que eu ganhei dinheiro. Quando terminou eu peguei uns 4, paguei ao homem lá dos 4, fiquei com 4, na rua à noite eu gastei uns 500 ou 600 pagando umas para os jogadores e no resto foi um ganhozinho que eu tive nessa partida. Pra Itapeti, eu acho que foi um resultado que de hoje por dia talvez não aconteça mais, porque montar uma equipe nesse nível de jogar, uma equipe como o esporte de paz, empatar o jogo, um jogo bem jogado. Então eu acho que dificilmente Itapeti, montar uma equipe dessa daqui pra frente, eu acho que é difícil. Então, na minha luta eu tenho como honra essa participação do feminino da Copa Pernambuco e esse resultado contra o esporte de paz. E eu fiquei feliz porque eu acho difícil daqui pra frente o Itapeti Mendes ver o resultado desse dia.